Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E, galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra tá falando um pouquinho aí sobre os novos trajes que chegaram com o último conteúdo, né, o conteúdo mais recente de nome O Último Capítulo. E, dentre eles, esse traje esquisito, bugado que vocês estão vendo. Mas será que essa é a versão bugada mesmo? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas peço pra vocês, por gentileza, que já deixe aquele like desossador. Auxilia demais o meu trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Conheça o nosso conteúdo. É importantíssimo que você também compartilhe esse vídeo com quem você acredita que gosta, né, desse tema. E avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal. Com um valorzinho pequenininho, você ajuda todo mês e faz a diferença aqui, tá? Você ganha alguns benefícios no canal, inclusive contato direto comigo em um grupo específico pra tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá? Se você não puder ajudar sendo membro, não tem problema nenhum. Só de você estar aqui, eu fico muito feliz. Então, vamos lá. O primeiro traje, galera, que você recebe após concluir, né, o último capítulo é esse traje aqui. Esse traje, ele é basicamente o traje do clã do Corvo no seu último estágio. Só que aqui ele tem um elmo diferente, vocês vão ver já já. E ele tem outro nome, né, ele tem o nome de Yarl. Yarl é como se fosse aí o regente do assentamento viking, o rei, né, viking ali, enfim. A maior autoridade ali dentro. E aí tá uma questão. Saca só. Põe. É, caras. Olha só. Ele aparece, ora, preto. Ora, bugado. É, é bizarro. Ninguém sabe o porquê esse traje, ele aparece desse jeito, cara. Ora, ele fica lá, tá vendo, ó. Ora, ele fica preto. Ora, ele fica com essa cor esquisita. Só que o que me faz acreditar que, na verdade, o preto é a versão bugada e essa versão toda espalhafatosa aqui é a real, o que me faz acreditar nisso, né, é isso aqui, ó. Olha só esse ícone, tá vendo aqui? Esse ícone, ele mostra nas cores, é uma pintura, e aparentemente, ou eu tô muito ruim da visão, mas podem confirmar pra mim, olha só, ele aparece com a cor esquisita. A cor toda brilhante. Sem contar que nas artes oficiais também do jogo, se vocês olharem, vocês vão ver a Ubisoft divulgando as artes da Eivor usando essa cor esquisita, cara. Então, assim, não dá pra saber. Olha que zoado. Tá vendo, ó. Agora aqui ele ficou preto. E convenhamos, na minha opinião, preto é muito mais legal. Quer ver? Deixa eu fazer o... Deixar de dia, né? Olha aí, pessoal. O traje é preto. Só que eu volto a perguntar. Preto seria ele correto? Ou preto seria ele bugado? Já que as artes oficiais e também o ícone ali do manto aparece naquela cor pavão, né? Não sei. Eu realmente não sei. E agora eu fiquei nessa baita dúvida, galera. Fiquei nessa baita dúvida. Calil, por que você colocou no título do vídeo o que você colocou? Dizendo que é tarde demais, trajes bonitos, mas tarde demais. Por quê, galera? Porque existem outros dois trajes que realmente remetem o que a galera pede há anos. Literalmente há anos. E a Ubisoft não colocava no game. O primeiro deles é o traje que você ganha. Deixa eu colocar ele aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Deixa eu usar... Deixa eu ver... Ok. Eu vou até tirar isso aqui. Mas, ó... Pessoal, esse traje... Puta, é muito bonito, né, cara? Esse traje, ele é um traje assassino... Que aqui no jogo, ele tá sendo chamado de conjunto de Alamute. Alamute, pra quem não tá ligado, é a fortaleza... Foi, né? A fortaleza original dos assassinos que existiram de verdade. E, inclusive, vai aparecer agora no jogo Assassin's Creed Mirage. É um traje que muita gente gostaria de ter utilizado durante esses dois anos. E a Ubisoft focou só em colocar trajes que não fazem sentido nenhum com a temática. Por que que é tarde demais? Porque agora, praticamente, você já fez tudo o que você tinha que fazer no jogo, cara. Não existe um NG+, pra você utilizar de novo todas essas coisas bonitas e tal. Não tem. Então, assim, a maioria da galera que não tem motivo pra jogar o game do zero, não vai jogar de novo. Aposentou o jogo. Então, não há necessidade mais de ter esse traje bonito que vocês estão vendo aqui. Na minha opinião, um baita desperdício da Ubisoft. Queríamos traje de assassino, mesmo a Eivor não sendo, né, não entrando pro credo da Irmandade. Sim, a gente queria. Não importa o final do personagem. É um Assassin's Creed aqui. E como o jogo, ele permite que a gente utilize diversos tipos de abordagens diferentes, né, como, por exemplo, jogar de maneira furtiva em invasões e tal. Pô, isso aqui ia ficar muito bom. Mas agora, na minha opinião, é inútil. Se você discorda, comenta aí. Outro traje que a Ubisoft entre... Ah, detalhe. Esse aqui, né, esse traje em questão, você... Não sei se eu já falei, talvez não, mas se eu já falei, repito. Esse traje, você ganha quando você completa a missão de crossover, de Mirage, com Assassin's Creed Valhalla. A missão extra também, que é bem mijuruca, tá? Mas o traje é bem legal. Depois, outro traje que eles deram e que eu achei do caramba, e é uma pena, realmente uma pena, de ter chego só agora, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, galera. Meu, eu me lembro que durante a nossa live, né, eu até comentei com vocês, eu falei, velho, que absurdo. Esse aqui é o traje dos meus sonhos pra usar em Assassin's Creed Valhalla, galera. E vai dizer pra mim que você discorda disso que eu tô falando. Velho, esse aqui é um traje viking bacana, né, um traje viking aí super decente pra você utilizar. É temática do jogo viking, tem uns coros, tal, não tem nada que brilha, que, né, que faz uns bagulhos, não tem nada de luzinha, nada. É simplesmente um traje viking da cabeça aos pés. Por quê? Porque esse traje é de NPC. É sério, galera, esse traje é de NPC. Durante a missão da Roshan, né, durante a missão que a gente joga com a Avor, né, e em companhia da personagem de Assassin's Creed Mirage, nós temos que nos disfarçar pra cumprir com o contrato de assassinato que ela fala pra gente fazer lá. E a maneira de se disfarçar é utilizando a roupa de um cadáver que a gente encontra, um viking. E é esse traje em específico. Galera, na moral, eu fiquei apaixonado, juro pra vocês, quem tava na live viu, eu fiquei apaixonado por esse traje. Mas, repito, e agora? Eu não tenho nada o que fazer no jogo, mas utilizando esse traje. E tê-lo agora, repito, minha opinião, é inútil. Só chegou no final do game, cara. Literalmente no último capítulo. E por ser um traje de NPC, ele prova que não só esse NPC em específico que a gente pegou, mas trocentos outros poderiam estar presentes pra Avor utilizar. Pô, mano, era tão simples, era algo tão besta, tão de boa pra poder colocar. E, infelizmente, a Ubisoft optou por não colocar, caras. Eu fico muito triste, porque eu gostaria de estar utilizando um traje como esse desde o início do jogo. E eu não pude, né? Não tem NG+, se eu quiser, eu vou ter que começar o jogo do zero, sem as minhas gears, né? E isso não é legal. Então, basicamente, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês os trajes legais que chegaram no último momento e que não fazem mais sentido. A maioria dos jogadores já droparam o game. O que vai fazer sentido, talvez, é pra galera que começar a jogar de novo e a missão ficar disponível... Começar a jogar do zero, né? Pela primeira vez, tal. E a missão ficar disponível, ela não vai demorar a ficar disponível desde que você chegue a um certo nível do assentamento, tal. Enfim, ela vai liberar pra você. Essa galera vai poder pegar e curtir o game e tal, né? Mas agora todo mundo que já zerou o jogo e que talvez nem tenha paciência mesmo, nem pra um NG+, tal, essa galera não teve essa oportunidade. É uma pena, mas é uma verdade. Se você concorda, comenta aí. Se você acha que são trajes bonitos, trajes que combinam, trajes que fariam total sentido você ter desde os primeiros meses de jogo e agora que você tem, mas, né, já foi o time, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Eu espero que no próximo jogo a gente tenha, né, bastante trajes com temáticas, né, Oriente Médio, com temáticas assassino, porque tem tudo a ver com o jogo. Eu, cara, eu torço pra que essas coisas não cheguem só no final de vida do Mirage, né? Eu acho que... Espero, né, que a Ubisoft tenha aprendido com esse game e que venha usar os bons recursos no próximo desde o começo. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo curto de reflexão mesmo, mas fica aí o meu desabafo, tá? Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Inscreva-se 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 Legenda por Sônia Ruberti